Eu quero agradecer pelo seu carinho, pelo seu apoio e dizer que eu quero como deputada federal retomar, trazer de volta todos os projetos sociais que nós já fizemos, como Mãezinha Brasiliense, a Bolsa Universitária, a Sexta Verde, o Auxílio às Creches e muitos outros. Para isso eu peço o seu voto para a deputada federal Flávia Arruda 2200. Flávia Arruda 2200.